Oi pessoal, você é o papai dele e aqui é a mamãe na produção, hoje a gente vai apresentar para vocês esse jogo aqui, jogo do pirata, vamos abrir para mostrar, a gente vai jogar aqui para ver quem vai ganhar nesse joguinho, o barril parece o do Chaves pessoal, olha que legal, esse aqui vem para colar, o que o Matheus já colou, aí vem o piratinha e vem as pessoas, gente, esse jogo funciona assim, vai colocando as espadinhas e você decide quem vence, ou pode ser que quem tira o pirata ganha, ou pode ser quem derruba o pirata perde, aí você tem que decidir. Olha, como é de 4 pessoas que jogam o jogo, a gente só está em 2, então cada um pegou 2 cores, é, porque dá para até 4 pessoas jogar pessoal, como só vai ter o Matheus e o papai, aí cada um vai escolher 2 cores para derrubar e vai. Eu vou começar então, não, pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura, pedra, papel, tesoura, ganhei. Papai ganhou, vai. Ó, eu decido, quem tirar o pirata ganha. Vai. Olha, tem que, se o pai perder, vai. Se ele, ele ensina, ele vai perder. Vai, filha, vai. Tem que ir no colocando. Não derrubou ainda, pessoal. Quem derrubar, vai ganhar. Vai, tia. Não, tem que pegar as suas. É as suas. Vai, coloca, colocou. Não derrubou, vai. Ah, não. Eita, o papai derrubou. O papai ganhou essa. Mas não precisa ficar triste. Vamos de novo. Vamos fazer outra? Segunda rodada, pessoal. Para ver aí quem ganha. Essa é o primeiro. Ó, vamos 3 rodadas, tá? Essa foi a primeira. Filho, ó, vamos 3 rodadas. Essa foi a primeira. Tá 1 a 0. Vamos lá, ver quem vai ganhar dessa vez. Agora eu vou escrever o do pai. Tá bom. Escolhe o do pai e o pai escolhe o seu. Vai. Vai. Começa. Pedra, papel, tesoura. Perdi. Vai, começa. Acabou. Eita. Dá um medo, né? Eu tô assustada. Vai, filho. Não. Vai, vamos ver. Quase. Ele tá levantando. Vai, filho. Coloca. Não foi. Vai, papai. Eu tô com isso. Vai. Não foi. Tá chegando perto. Vai, filho. Será que você vai ganhar agora? Coloca, amor. Colocou? Não foi. Agora é a vez do papai. Eu tô morrendo de medo. Não. Não foi. Vai, Deus. Coloca. Vai, Deus. Agora é aqui. São os três aqui. Vai, coloca a outra. Eu tô com isso direito mesmo. É, mas põe outra. Mas põe outra. Vai. Foi? Não foi. Agora é o papai. Ai, meu Deus. Esse pirata vai subir já, já. Escolhe um. Vai, Matheus. Ah, não tem mais. Tem sim. Vai. Onde que tem mais? Vai, filho. Você tem que... Não, mas... Colocou? Eita, ganhou! Um a um. Agora é a última pra ver quem de vocês dois vai ganhar. Eu, eu. Então vamos ver. Eu vou ficar com verde e o azul. Tá, tá um a zero. Eu vou esconder o azul e o verde. Tá. Vamos ver quem vai ganhar, pessoal. Tá um a um. Essa é a última, hein? Olha, eu já vou ficar ganhando. Tá, então vai. Não pode chorar se perdi. Faz parte do jogo. Calma, calma. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Curte de novo. Vai. Coloca. Eu fiz o acerto de primeira? Vai. Vai. Eu tenho medo. Não. Vai. Eu acho que é nas partes de cima, Matheus. Vai colocando nas partes de cima aí. Não. Não. Ai, meu Deus. Esse pirata. Ganhou. O Matheus ganhou. Comemora, filho. Você ganhou do papai. Dois a um. Assustou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Gente, tchau. Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo. Um beijo. Tchau.